Vai, Ritmosfit! E disse que tem o poder de uma mágica com a bunda que me faz enlouquecer Fiquei naquela vontade de saber como é que é Com tamanha confiança que tinha aquela mulher Vem que eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou mostrar e paralisar Vem que eu vou, vem que eu vou mostrar uma sarrada no ar Vamo ver agora o que vai dar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Uma sarrada no ar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Uma sarrada no ar Ela me cantou com a dancinha e disse que tem o poder De uma mágica com a bunda que me faz enlouquecer Fiquei naquela vontade de saber como é que é Com tamanha confiança que tinha aquela mulher Vem que eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou Mostrar, lhe paralisar Vem que eu vou, vem que eu vou Mostrar uma sarrada no ar DJ Netinho, o Playboyzinho do Gregão Vamos ver agora o que vai dar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Uma sarrada no ar Uma sarrada no ar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Eu quero, quero, quero ver você me paralisar Uma sarrada no ar Uma sarrada no ar Ai caralho É maravilhoso meu irmão Caralho Caralho Eu quero, quero ver você me paralisar Eu quero, quero ver você me paralisar Eu quero, quero ver você me paralisar Obrigado.